Monte San Angelo é um lugar encantador com casinhas brancas e portas coloridas mas este lugar pitoresco é conhecido especialmente pelo santuário de São Miguel Arcanjo vamos conhecer a história por trás do santuário de São Miguel Arcanjo no Monte Gárgano em 490 depois de Cristo um touro que por dias se encontrava desaparecido foi visto em uma gruta de difícil acesso sem ter como resgatar o touro resolveram sacrificá-lo atiraram então flechas em direção interior da gruta mas as flechas voltaram-se contra quem as estava atirando contaram então o ocorrido ao bispo Dom Lourenço Maloriano que decretou três dias de jejum pedindo a Deus que revelasse o que queria dizer-lhes no dia 8 de maio de 490 São Miguel apareceu ao bispo ele disse que aquela gruta onde o touro se refugiou estava sob sua proteção disse ainda que o que fosse pedido em oração naquele lugar seria atendido a sua notícia se espalhou e desde então local virou centro de peregrinação e de inúmeros milagres São Miguel Arcanjo fez outras extraordinárias aparições no local sob a orientação de São Miguel os moradores local obtiveram vitória sobre os bárbaros que tentaram ali invadir em 492 em 1656 a população local ficou imune à peste que assolava a Itália graças à orientação de São Miguel ao então bispo da época o santuário de São Miguel Arcanjo no Monte Gágano é o único no mundo em que o próprio São Miguel Arcanjo e os santos anjos consagraram um lugar extraordinário que toca a alma e reaviva nossa fé Música Música